Parabéns a você, essa data que eu te dar Muita felicidade, muitos anos de vida Que Jesus te abençoe, essa nossa irmã Que Maria te guarde, dentro do coração Que Jesus te abençoe, essa nossa irmã Parabéns a você, uma salva de palmas Parabéns a você, uma salva de palmas É o campo de amor A alma engrandece a Deus, meu salvador Amigos, pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Se Deus quiser Então nós queremos agradecer a Deus Da sua netinha Que Henrique tá aqui com a gente Que Deus possa iluminar essa casa Que nunca falte o pão de cada dia Que nessa casa possa reinar a graça A bênção e a luz De Jesus E que Nossa Senhora possa interceder Não somente hoje Mas todo dia assim Na vida da Senhora A senhora que é uma mulher de fé Uma mulher da legião de Maria Uma mulher que inclusive Catequizou Zé Neto Está catequizando agora Alberto A gente tem que rezar muito Para o Alberto Filho Eu sou da Pastoral do Coração de Jesus Eu sou da Pastoral do Coração de Jesus Então foi uma mulher Sempre dedicada às coisas de Deus Então que Jesus Não somente hoje Mas todo dia A senhora vai viver muito A senhora tem que ter muita fé 77 já Pois é, mas vai viver muito mais ainda Vamos levantar as nossas mãos também Que Deus possa iluminar Vamos rezar Ave Maria Ave Maria Fia de graça Senhor Deus Feliz Deus Feliz Deus Feliz Deus Feliz Deus Feliz Deus Feliz Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora de nossa morte Amém Deus Pai Todo-Poderoso Abençoai Que Deus possa iluminar A vida dessas Tua filha Senhor Que nem o mal possa atingi-la Que Teu Espírito Santo possa estar presente Na vida dela Que tudo que não seja da Tua vontade Caia por pé assim Lá vai e defendei Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Pai Nosso que estás no céu Santo e Cássio em Vosso nome Venha a nós o Vosso Reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso e cada dia que dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoai as nossas ofensas Amém Amém Ter Herren almã sobre ela o Seu Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado… Obrigado em seu imenso favor E dizer que a senhora é muito importante na vida da gente E quero agradecer por tudo que a senhora já fez Por tudo que a senhora faz Por tudo que a senhora é Na minha vida, na vida de pai Na vida de todos nós E rogar a Deus muitos anos de vida para a senhora Que a gente possa sempre viver nessa alegria Que eu possa ter muitas oportunidades de vir aqui Lhe abraçar, lhe dar um cheiro E é o que eu peço a Deus todo dia Que a senhora tenha muitos anos de vida Para eu viver muitos anos ao lado da senhora Ao lado de toda a nossa família Que apesar das diferenças Que a gente possa sempre se completar um ao outro Muito obrigado, muito obrigado Amém, né? Amém Santo hoje do Senhor Muito obrigado do Senhor Se a gente confiou a verdade divina Amém Amém